Os concurseiros de tribunais nesse exato momento estão em festa, principalmente os concurseiros de tribunais do maior concurso da história dos tribunais, o TSE Unificado. Finalmente tivemos algo muito, muito concreto sobre o andamento desse concurso. Eu vou te contar tudo sobre a nova resolução que vai ser publicada hoje ainda e que mostra que esse concurso está muito próximo e eu me prepararia inclusive para o concurso em 2023. Vou contar tudo para você nesse vídeo. Então, claro, já deixa sua curtida aqui e não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Eu prometo fazer mais vídeos sobre esse concurso. Gente, ontem mesmo no dia 10 tivemos uma reunião do pleno do TSE e lá eles decidiram aprovar a resolução nova sobre o concurso. É um vídeo, cara, de 3 horas se você olhar mais ou menos lá no YouTube, só que eles falaram sobre essa resolução por uns 2 minutos e você pode até pesquisar. Vou deixar o link aqui na descrição. Fica entre o minuto 20 e 22, 23 mais ou menos. E eles aprovaram a resolução, não entraram em detalhes. A resolução ainda não foi publicada até esse momento. Os únicos detalhes que eles deram lá é sobre a destinação de vagas nas cotas. Olha só isso. Eles colocaram lá 20% para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas. Ou seja, 33% das vagas serão para cotas. Até quero saber a sua opinião sobre isso, tá bom? E eu prometo fazer um vídeo explicando também esses detalhes aqui e dando a minha opinião muito em breve, tá bom? E também, gente, não temos nenhuma clareza sobre o que vai ter na resolução. Talvez na resolução, para você ter uma ideia, o que é essa resolução? Ela colocará as regras básicas para o concurso. Já temos uma resolução sobre o concurso e essa resolução vai ser atualizada. Na resolução atual, eles colocam ali as matérias mínimas que têm que ser cobradas no concurso. Eu acredito que talvez eles façam alguma mudança em relação a isso. Se você olhar na resolução anterior, eles colocam lá que português é uma matéria obrigatória, que informática é uma matéria obrigatória, colocam ali o regimento interno, né? E, cara, provavelmente eu acho que pela estrutura nacional unificada, para você entender, né, você que não sabe desse concurso, o TSE está organizando o concurso nacional junto com todos os TREs. Então, por essa característica, talvez eles mudem ali e não peçam mais o regimento interno de cada um dos regionais. Talvez eles mudem ali e peçam só o regimento interno do TSE. Sei lá, pode acontecer, sabe? Então, quando nós tivermos essa resolução, o que vai acontecer? Eu vou analisar ponto a ponto e vou fazer um vídeo aqui explicando todos os detalhes. Então, é muito importante que você se inscreva aqui e ative o sininho. E, mais importante, no link da descrição, no primeiro link aqui, você vai conseguir fazer a inscrição em um super evento que nós vamos fazer aqui na semana que vem, para mostrar como que você pode garantir a sua aprovação de primeira, começando agora, porque dá tempo, tá bom? Para você ter uma ideia, eu vou ensinar para você como você vai ver todo o conteúdo para o principal cargo, que é o cargo de técnico judiciário da área administrativa, em dois meses com apenas duas horinhas por dia. E eu vou mostrar tudo para você nesse evento, que é de graça, é online, mas sempre tem vagas limitadas. Então, não perca tempo, pode fazer a sua inscrição aqui no primeiro link da descrição. E eu vou mostrar o planejamento com base na previsão que nós temos aqui do concurso. Para você ter uma ideia, nós temos aqui uma previsão clara da prova, tá? Porque vazou um cronograma aí e, de acordo com esse cronograma, a tendência é que eles fechem a banca organizadora até dezembro. Provavelmente, aqui até o final de dezembro, nós vamos ter a banca. E a previsão é de edital ainda para 2024, apesar de o presidente do TSE mesmo já ter falado aqui, né, sobre o concurso em 2023, eu acredito que, provavelmente, pelas informações aqui, o concurso ficará para 2024, tá bom? Eu recomendo que você se prepare, claro, o quanto antes, que você esteja pronto. Mas a tendência ainda é de edital no comecinho de 2024, né, fevereiro ali, e provas em abril, maio. Se você pensar, pô, a gente tem praticamente aqui sete meses até a prova. Dá tempo de você chegar altamente competitivo, inclusive, a hora de começar é agora, cara. Principalmente para você que procrastina, que tem medo de começar, a melhor oportunidade é agora. Se você pudesse voltar no tempo, seria ali, ó, um mês, dois meses, três meses, quatro meses atrás. Não dá para voltar no tempo. Então, o segundo melhor momento é agora. Coloque urgência nos seus estudos, porque dá tempo de passar nesse concurso, e aí você vai pegar no tranco, cara, você vai criar hábitos de estudos de maneira quase que forçada. E você, depois desse concurso, cara, pode ter certeza que você vai ouvir, assim, centenas de histórias de pessoas que foram aprovadas, nomeadas e que começaram agora. E você pode entrar nesse time aqui, até porque, ó, se você olhar o orçamento de 2024 só para a Justiça Eleitoral, prevê ali mais de duas mil nomeações só na área eleitoral. E essas pessoas, claro, vão entrar por esse concurso. Então, o que que te impede de ficar entre essas milhares de pessoas que vão ganhar ali pelo menos 10 mil reais na prática? Nada. Então, comece a partir de agora e chegou o momento, gente. Agora é hora de se adaptar, é hora de evitar desperdícios, porque nós temos relativamente pouco tempo até a prova e você precisa aprender a estudar menos e melhor, tá bom? Se você focar em videoaula cheia de desperdício, em materiais cheios de desperdícios, acabou, você está fora, tá bom? Então, eu recomendo demais também que você entre aqui, ó, no aplicativo da Aprovação Ágil, porque nós temos o curso completo para técnico e analista do TSE e TRE também. Você pode baixar o aplicativo aí gratuitamente no seu celular. Tem aqui no link da descrição também, você pode baixar na loja oficial de aplicativos do seu celular. Pode mandar mensagem se você tiver qualquer dúvida aqui. E também, ó, mais um bônus para você. Se você clicar aqui no link da descrição, você vai ver que nós temos também cronogramas grátis para o TSE, para técnico e para analista. Inclusive, nós temos também a mentoria automatizada gratuita, que nós estamos liberando ainda de graça para você. E ela cria o seu cronograma de forma personalizada. E está tudo disponível aqui no link da descrição, então aproveite, tá bom? E, claro, eu quero saber se você achou essa daqui uma boa notícia. Você está pronto para esse concurso? Para quem está pronto, é uma ótima notícia. Para quem não está pronto, é uma ótima notícia também, porque agora você vai ter que começar a estudar de forma forçada, certo? Porque o edital está muito próximo e você tem que se jogar nesse concurso. Comente qual é a sua opinião, você vai fazer esse concurso, tem alguma dúvida? Mande aqui, tá bom? Eu e a equipe da Aprovação Ágil prometemos responder todo mundo. E também, claro, muito importante, deixa sua curtida se você gostou. Não gostou? Deixa sua descurtida e me conte porquê, não tem problema. Eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E também, algo muito importante, é você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e também seguir o Bitolay em todas as redes sociais. TikTok, Instagram, Twitter. Lá no Twitter estamos com a Aprovação Ágil. Lá eu já dei todas as notícias antes da saída desse vídeo. Então é importante você seguir a gente lá, que tem muito conteúdo exclusivo. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço, força nos estudos e eu prometo ajudar você a garantir a sua aprovação nesse grande concurso. Até mais. Tchau, tchau.